Obrigado. E o estudo, ele trata da questão da anticoagulação profilástica e do efeito da dose intermediária versus a dose profilástica em eventos trombóticos, na necessidade de ECMO e a mortalidade geral nos pacientes com COVID admitido em UTI. E assim, como um enredo do estudo, a gente tem o fato de que a gente está vivendo uma pandemia pela COVID-19 e a gente tem um aumento da incidência de eventos trombólicos e muito em parte a gente consegue justificar pela patologia da doença. Então a gente sabe que existe uma tempestade de estocinas, isso vai gerar uma reação inflamatória, que pode ter uma lesão endotelial e aquilo ali, a quebra de barreira vai expor uma matriz trombogênica e assim iniciar a cascata de colabulação e dar origem a esse aumento de incidência de fenômenos trombólicos e também a alteração de marcadores laboratoriais compatíveis com... A incidência de TEV na literatura varia de 7% a 85% e varia de acordo com a população que a gente estuda, então obviamente a população de hospital é diferente de população a nível ambulatorial, se existe ou não algum método de screening, de uma procura ativa de fenômenos trombólicos e de que se é feita ou de que forma é feita essa tromboproflaxia. Assim como alguns exemplos, eu trouxe dois outros estudos, mas assim, desde o começo da pandemia vem surgindo milhares de estudos sobre o tema. Esse, por exemplo, foi lançado recentemente na CHEST, que fala da incidência de fenômenos trombólicos venosos em pacientes com COVID hospitalizado. Então, a incidência geral é de 17%, só que assim, isso varia. Quando a gente tem um método de rastreamento ou uma procura ativa desses fenômenos, a gente observa até uma incidência quase, um pouco maior de 33%, e quando a gente só tem um método clínico para fazer o diagnóstico, essa incidência não chega nem a 10%. E também varia de acordo com a população. A gente tem pacientes de UTI, tem muito mais incidência do que pacientes que estão internados em ambiente de enfermaria. E outros estudos também sugerem que existe um benefício potencial em outras questões. Por exemplo, esse estudo trouxe para a gente um gráfico que mostra que os pacientes que usaram a inoxaparina dose terapêutica, eles têm um sucesso, têm maior taxa de sucesso em relação ao desmame da ventilação, em relação aos pacientes que usam a anticorolação profilástica. Isso tudo é muito porque vários estudos vêm surgindo, vêm sendo publicados, e a gente tem, às vezes, a evidência meio duvidosa, ou não existe um nível de evidência efetiva, ou que tenha uma evidência robusta para justificar as recomendações. Então, a gente tem várias controvérsias, e esse estudo surge, então, para tentar, de alguma forma, apreender esse gap ou essa lacuna de conhecimento sobre como usar essa anticoagulação. Por isso que a pergunta, ou ponto de partida do estudo, é tentar ver se esses efeitos, se tem efeito da dose intermediária, a comparação dessa dose intermediária com a dose padrão, nessa anticoagulação profilástica dos pacientes com COVID internados em um ambiente de terapia intensiva. Então, tem como objetivo do estudo identificar essas possíveis diferenças entre os dois grupos, com relação a eventos tromboembólicos, tanto de arterial quanto venoso, essa necessidade de ECMO, e a mortalidade nos primeiros 30 dias de acompanhamento. População, então, estudada, são pacientes adultos, então, acima de 18 anos, internados em UTI com PCR positivo para COVID, e que, no momento da inscrição no estudo, ele tenha menos que 7 dias de internação hospitalar. Dos critérios de exclusão, a gente tem vários outros, mas esses são os principais, que os pacientes, ele tem que ter um expectativo de vida maior que 24 horas, isso aqui, por critério do médico assistente, não existiu nenhum protocolo que especificasse. O paciente, ele não poderia ter nenhuma indicação de anticoagulação plena, ou seja, paciente ECMO não fazia parte, paciente com FA, e demais causas de anticoagulação. Ele teria que ter pelo menos 40 quilos, não poderia ser gestante, não poderia ter história de RIT, nem de PTI, teria que ter uma placatometria acima de 50 mil, e, obviamente, se eu vou anticoagular, o paciente não pode ter esse sangramento evidente, não compressível. No grupo intervenção, então, a gente fazia uma anticoagulação com dose intermediária, que é ajustada por peso e clínice de creatinina, e no grupo controle, seria a dose padrão, que, em outras palavras, seria, no grupo intervenção, paciente com clínice, pelo menos de 30, ele usaria 1 miligrama por quilo por dia. Para esses pacientes obesos que tivessem o mesmo clínice, a dose seria de 0,6 duas vezes ao dia, 0,6 por quilo, duas vezes ao dia. Para que tivesse clínice de 15 e 30, seria a dose de enoxa 0,5 por quilo por dia, pelo menos 40 miligramas. Quem tivesse um clínice abaixo de 15, usaria, então, a eparina não fracionada, 10 mil unidades, duas vezes por dia. Já no grupo controle, a dose padrão é a enoxa 40 miligramas dia. Se fosse um obeso com o mesmo clínice, a gente teria a mesma dose duas vezes por dia. Um clínice entre 15 e 30, seria uma enoxa de 30 miligramas por dia. E com clínice abaixo de 15, o pessoal, então, usaria a eparina não fracionada, 5 mil unidades, duas vezes por dia. Em relação aos desfechos, então, eles consideraram como endpoint primário um desfecho composto de eventos de trombose arterial e tromboemolismo venoso, a necessidade de ECMO e a mortalidade por todas as causas em 30 dias de acompanhamento. Os endpoints secundários, então, seriam todas as causas de mortalidade, os fenômenos tromboembólicos venosos confirmados e os dias livres de ventilação. Desses desfechos exploratórios, eles avaliaram a incidência de infarto agudo de miocárdio, do diagnóstico de acidente vascular cerebral, do diagnóstico de artéria, de trombose arterial periférica, os dias médios de internação na UTI. A proporção desses pacientes que foram de alta, vivos da UTI, independente de estarem ainda em ambiente de internação hospitalar ou em casa. A incidência de fibrilação arterial e a necessidade de terapia de substituição renal dentro do hospital. Com relação a esses desfechos de segurança, eles queriam avaliar tanto com relação à eficácia, quanto com relação à segurança. Então, eles estabeleceram, como esses desfechos, a presença de um sagramento maior, de acordo com esse BARC que se fala, professor? BARC. Esse BARC 3 e 5, o 3, ele envolve, na verdade, uma queda de HB de 3 a 5, uma necessidade de transfusão de hemocomponentes, ou uma queda acima de 5 pontos, ou um sagramento intracraniano. Esse BARC 5 é um sagramento fatal, tá? Todos os outros sagramentos importantes, mas que não preenchem critério também, eram levados em conta, e a presença de trombostopenia, que seria equivalente a uma placetometria abaixo de 20 mil. E o tempo de seguimento desses pacientes, eles são seguidos por 30 dias, ou óbito, o que viesse primeiro, se eu recebesse alto do hospital, o acompanhamento era feito por ligação semanal, tá? E aí, da metodologia. A gente tem um RCT multicêntrico de rótulo aberto, que foi desenhado de uma forma fatorial 2 para 2. Foram duas intervenções testadas. A primeira, com relação à dose da anticoagulação profilática, da dose intermediária e dose padrão de anoxetarina, de anticoagulante. E a segunda hipótese, que não foi relatada, abordada nesse estudo, foi com relação à dose da estatina, se teria algum efeito ou não nos mesmos feitos. Então, foi randomizado de 1 para 1, ou seja, e isso foi também a ocultação dessa sequência de alocação e julgamento cego. Para o cálculo amostral, eles consideraram um erro, um alfa bilateral de 0,05, e considerando que a incidência de TEV na população, em uso de tromboproflaxia, é de 55, eles calcularam um N de 544, para dar ao estudo um poder de 80%, para detectar uma redução absoluta de risco de 12%. E considerando que haveria 10% de uma perda em seguimento, eles então estimaram uma amostra de 600 participantes. E também considerando que é um fatorial 2 para 2, eles precisaram fazer o teste, para de fato atestar que não haveria uma interação significativa entre as duas intervenções, e realmente não houve. Da análise primária, então, de fato, ela foi feita com a intenção de tratar a modificada, foi feito, utilizado o método de regressão logística, e utilizando o odds ratio como uma medida de efeito. Na análise secundária, eles consideraram como padrão, como uma margem para não inferioridade, um odds ratio de 1,8, isso dando ao estudo um poder de 79,5%, e os testes para cada desfecho foram utilizados de acordo com o tipo de variável, tá? Esse foi o software utilizado para análise estatística, o UAR, e esse é o esquema do estudo. Então, os pacientes gravemente, no caso, com doença grave, internados em UTI com suspeita de COVID, eles se preenchessem o critério de elegibilidade, e não entrassem nos critérios de contraindicação, no caso de exclusão, eles eram randomizados um para um. Então, no total, desde julho até novembro de 2020, esses pacientes foram recrutados, no total, quase 1.700 pacientes foram recrutados, e a maioria foram exclusos por causa de não preencher critérios de elegibilidade, ou assistente, ou familiar, responsável, ou paciente, não aceitaram participar do estudo. No total, então, a gente tem uma amostra de 600, que na evolução, que nas análises sobraram, com o grupo de intervenção 276 e grupo controle 286. E uma parte desses pacientes tiveram um esquema de anticoagulação escalonado, então, algum, pelo diagnóstico de trombose ou não, sendo que, no final, 78% dessa amostra, de fato, completou o esquema preconizado inicialmente. Do baseline do estudo, não foi feita nenhuma análise específica para determinar se haveria alguma diferença importante, ou com alguma importância estatística entre os grupos, mas, assim, são grupos semelhantes, com relação à idade, com relação ao gênero, a suporte vasopressor, a gravidade do quadro, ao início dos sintomas, ao suporte com oxigenoterapia. Uma coisa que talvez seja um pouco maior no grupo da intervenção, é com relação ao número de pacientes fumantes, a quantidade de pessoas que tinham comorbidades, e um adendo, é que boa parte desses pacientes faziam uso de terapia, tanto antivirais, quanto anti-inflamatórios. Dos estudos, assim, do restado dos estudos para desfechos primários, dos desfechos secundários, não houve diferença com relação à incidência dos desfechos primários, nem dos desfechos secundários, que foram esses que eu acabei de mencionar. Dos desfechos exploratórios, também não houve diferença entre os grupos, todos os P's e todos os intervalos de confiança, a gente percebe que não teve diferença. E, já com relação à segurança, a gente percebe que existiam mais casos de sangramento no grupo intermediário, e que apenas no grupo intermediário, a gente tinha sangramento importante, que era aquele BARC-3. E também, somente no grupo intermediário, a gente tinha placatopenia severa. Então, ele não preencheu critérios para a não-interioridade. Um as ratio aqui de 1.83 maior do que aquele que a gente tinha especificado. Nesse gráfico, a gente tem que, por mais que aqui, o pessoal que recebeu a dose intermediária tenha uma maior probabilidade do desfecho primário em relação ao pessoal que recebeu dose padrão, ainda não tem significância estatística. Assim como também, a probabilidade de óbito, a gente percebe que está maior que está acima, na curva de cápla maia, é o grupo que recebeu a dose intermediária, mas ainda assim, não tem significância estatística. Se a gente for fazer a comparação com relação aos grupos específicos, de gênero, de idade, de comorbidades, ainda assim, todos cruzam, então, ainda assim, não tem nenhuma diferença entre fazer uma medicação ou outra. E aí, dos resultados, não houve benefício com relação ao uso de dose intermediária para a anticoagulação profilática no desfecho primário ou no desfecho secundário. A análise foi semelhante nos subgrupos e o resultado foi negativo para a não inferioridade. E esse resultado é similar ao encontrado nos resultados provisórios de outros estudos, por exemplo, o ataque, o remicap e o active, que tiveram suas inscrições suspensas com relação aos pacientes graves, porque nessas análises provisórias mostrou que haveria um risco maior para pacientes graves do uso da anticoagulação, da inoxa como anticoagulação, em vez de somente uma anticoagulação profilática. E foi suspenso porque existia uma futilidade na eficácia e existiria esse adicional, esse potencial de risco para esses pacientes graves. Então, assim, de considerações, a gente não consegue, eu pelo menos entendo que a gente não consegue extrapolar para os nossos pacientes, até porque um dos critérios de elegibilidade era um paciente que teria o esperto de vida maior que 24 horas, isso pelo julgamento do médico ou assistente, e a gente também não consegue extrapolar para pacientes obesos, porque só 4% dessa morte, 4 pessoas do grupo tinham mais que 120 quilos. Então, assim, a gente não consegue extrapolar nem para alguns dos nossos pacientes, nem para paciente obeso. Houve uma falta de protocolo de busca ativa desses fenômenos trombólicos, então a gente não consegue entender que efeito, de fato, tem essas doses de anticoagulação. Então, assim, muitas vezes são eventos trombóticos menores, tipo um antroboflebite ou um TEP subsegmentar, que pode causar uma repercussão, mas ela pode não ter alteração no desfecho do paciente ou na mortalidade. E ainda assim, poderia ver com relação à eficácia, mas isso não foi relacionado no estudo. E, assim, se a gente for ver, a incidência de fenômenos trombóticos nesse estudo foi menor do que o que a gente conta na literatura. E talvez isso seja pelo uso de terapias anti-inflamatórias. Então, talvez, uma diminuição dessa resposta possa predispor a menos eventos trombóticos. Então, a gente também não consegue generalizar. E, ainda dessas faltas, uma coisa, assim, que é importante, que impacta, pelo menos no custo, trombose associada ao dispositivo, perda de filtro de diálise, tudo isso não foi relatado. E que são detalhes que talvez a gente se interesse muito mais na prática clínica que a gente não consegue entender aqui e para... Esse resultado não vai servir na nossa prática. E acho que, por último, é que o estudo, ele carece dessa relação entre fatores do nosso interesse. Por exemplo, ele não fala com relação à hipoxemia do paciente, ele não relaciona a dose de anticoagulação com relação a parâmetros de laboratório, como fibrogênio, como de gímero. Então, talvez também o estudo conseguisse relacionar esses eventos poderia ser um pouco mais útil. E, de consideração, acho que é, em fato, um longo caminho para a gente conseguir ter qualquer resposta definitiva sobre o real benefício do uso das terapias de anticoagulação, sendo profilática, sendo terapêutica. É isso. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Então, eu vou ter pertencimentos. Do QQH7, tem dois pertencimentos variados. Um é o QQH7, e o outro é o ADL. São dois pertencimentos. No final do ano, ele tinha uma reparação de cetoclonal? Não. Foi do corticoide com o cetoclonal, que ela foi abaixo. E o sistema de interação. Tá bom. O... ... ... ... ... ... Então, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então, eu vou ter essa morte. E... Perfeito. E assim, quais são os cuidados? Não, não pode ter interação. ... 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 Acho que era uma pergunta mais difícil. É 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 uma pergunta mais difícil. E assim, aqui a procura foi ativa, a gente procura ativamente. Agora assim, isso aqui é sobre as que estão sempre errados, não são só para nós. Só que quando a gente muda em foque, por exemplo, isso não é uma coisa que a piscina propõe. Uma coisa que a gente procura, uma coisa é quando a gente tem uma espécie clínica para ver o que aconteceu. Às vezes, diferentes. Afinal, que são 8 mil pacientes randomizados. É, tudo praticamente em desenvolvimento, acho que o país desenvolvido que entrou aqui foi em dois ou três países. Acho que foi o Rio de Janeiro e a Coreia do Sul. Então, a mortalidade é geralmente baixa, menor que 10%, e não que seja baixa, eu acho, os enfermados estavam doentes, a ponta de os enfermados, não são doentes fluentes mesmo. Não necessariamente o UTI, mas aqui então é um pouco abaixo de 10% de mortalidade, e você vai ver a causa da hospitalização, ou a parte do UTI é o CC, o UTI é o fácil do que a gente está falando doente. É assim, quando a gente conhece o CC, o UTI é o caso funcional avançado, ou a gente que já é cirurgia do público e tem uma piramonia. Bom, aí assim, quando você vai ver assim, a causa da morte até o dia 90, você vê assim, o que é tipo, 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 o que é tipo de casal? Certo? E assim, qual foi a observação? É nosso seminário, ou meia, progressão? É gravado por esse... Bom, sei lá, agora você me está wiso aqui e talvez entrasse nos lentes. Não conseguiu fazer Episode 1, não conseguiu fazer ver graças aqui. Eu concordo. Claro, gente. O que eu quis dizer que eu queria estar... Sei lá, eu estou conversando. Elas fazem a gente falar, precisa, precisa, precisa. Se der pra fazer, eu não faço. Se não der pra fazer, acho que dá pra gente ficar com a dúvida que a literatura atrás. Precisa, 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 a gente fazer, eu não faço. Se achar que não é claro, se a mania, não pedi que seja, se a gente vai dar pra falar, se a gente tá errado, dá pra ser radical. A gente vai dar pra ser radical. A gente vai dar pra ser radical. Eu não sei o que a gente vai dar pra ser radical. Desculpa. A gente vai dar pra ser radical. Mas a explicação vem lá em torno. Tá bom. O que vai, gente? Tá assim, acho que é a terceira. Só lembrar que exatamente o mundo tá aberto, tá aberto, tá aberto. O outro, a pele, o laço, o meu filho. Agora, né, eu percebi que o importante que a gente conhece, o mesmo paixão, a cabeça, marca a preocupação. Vários fenólogos, para analisar a natureza, o que não se consegue, e não se consegue, o que não se consegue. Eu não posso falar. Eu não posso falar. É, é um prazo. É um prazo. É um prazo. Graçado, porque parece que obviamente vai dar certo. Essa frase vocês já escutaram falar. Eu acho que alguma coisa de vocês parecem, o Geraldo Lourdes, o Geraldo Lourdes, o Geraldo Lourdes. Eu acho que uma pessoa que eu acho que é um prazo, que é um prazo. A gente vai ter uma pessoa que eu acho que é um prazo. 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 Você vai falar? A gente vai falar? Mas a gente espera alguns outros personagens que não tinha. Faz isso assim. Faz isso assim.